Bom dia, rapaziada, bom dia, rapaziada, sejam todos bem-vindos. Os jogos começaram, agora está valendo. Então, o meu pedido para vocês é que a gente pegue cada ensinamento, cada case, cada palestra, cada insight, cada brainstorm que nós fizemos e a gente coloque na prática. O treinamento nacional de vendas esse ano foi uma verdadeira troca de conhecimento, aonde nós, representantes, aprendemos muito. Desenvolvimento em prol dos nossos colaboradores e em prol dos nossos clientes. Agora é com a gente, é comigo e é com vocês. Vamos para campo e vamos ganhar esse jogo em 2018. Um abraço!